Um cidadão foi detido pela guarda municipal agora há pouco, lá no Jardim Bandeirantes. É acusado de tráfico. O homem preso é o Wilson Aparecido de Souza, de 41 anos. Ele foi detido pela guarda municipal com várias pedras de craque quando estava no ecoponto do Jardim Bandeirantes. A equipe da guarda municipal chegou aqui no antigo ecoponto do Jardim Bandeirantes e observou a movimentação de homens que estavam aqui no meio do mato. Logo em seguida, eles flagraram o detido movimentando a droga. E deram voz de prisão. Avistamos uma movimentação estranha de alguns indivíduos aqui. Dentre eles, um indivíduo meio que tentou se esconder entre os arbustos aqui. A região tem bastante mata aqui no fundo de vale. E foi optado pela equipe a fazer a abordagem do mesmo. E encontrado com esse indivíduo uma certa quantia em droga. Aparentemente pedras de craque. E uma quantia até razoável também em dinheiro trocado. Beleza, pessoal. Pessoal da guarda municipal trabalhando em cima, prendendo traficante, prendendo assaltante. Pessoal, tá gostoso de ver, hein? Parabéns à guarda municipal.